Eu vou compartilhar uma experiência, essa aqui é uma manga larga paulista, quente, com muita dificuldade para domínio e apesar eu também não sabia nada né. Aí graças a Deus na internet consegui localizar Marquinhos Muladeiro, que me deu todas as expectativas de mudança, não só do animal como eu, que a maior dificuldade nem não era do animal, porque o animal, se você tiver experiência, ele vai conseguir entender o que você está passando para ele. Então o maior trabalho é seu, o animal ele consegue captar os seus comandos, mas infelizmente eu não sabia nada. Hoje tenho a grata satisfação de continuar com o animal aqui na Baia e dar umas voltas de vez em quando, porque eu não sou do ramo, não tem nada a ver, é apenas uma paixão. E está aqui todas as experiências que eu estou vivendo hoje graças ao Marquinhos Muladeiro. É o cara, simples, humilde e de uma dedicação incrível. Gostaria de ser pelo menos 5% dele. Um abraço a todos.